Hoje segunda-feira, 29 de abril, Zenos ingressa no Cinho de Touro e permanece por quase um mês, até o dia 23 de maio, distribuindo as suas graças. Essa é uma das ótimas cartas do jogo dessa semana, do baralho dessa semana. Vemos o planeta do amor, das finanças, da beleza, dos benefícios, dos prazeres, chamada por nós astrólogas de O Pequeno Benéfico. Planeta Pequeno Benéfico desembarca em seu domicílio no Cinho de Touro, onde se encontra magnificamente bem hospedada e disposta a oferecer todos os seus trunfos, que, por sinal, não são nada desprezidas. A começar pela beleza. Tudo que precisar de um bom resultado estético, será bem sucedido enquanto venha transitar pelo seu editor. Qualquer ação ou procedimento estético, seja ligados à casa, ao escritório, a objetos decorativos, a obras de arte, ao rosto, cabelo, corpo, roupas, darão certo e ficam lindos. Vemos também o planeta Esculha. Em Touro, a dica é o seguinte, apenas desejar o que nos faz bem, o que nos proporciona bem-estar. Não é hora de nó na garganta, coração apertado, lágrima nos olhos e nem bolo no estômago. Prefira pessoas, situações, cenários que lhe tragam conforto, bem-estar e lhe afastem do estresse, dores e gramas, afaste de você esse cálice, que a vida seja doce e dispense o que e quem me cansam a beleza. Os afetos que não machucam e que oferecem um termino seguro e estável terão potação altíssima. Os fujões e as fujonas dos afetos ficarão no banco de reserva. Por enquanto, se o momento estiver agradável, prolongue, se a conversa estiver boa, estigue-a, são tempos para saborear. Seja você uma pessoa de pele macia, isso ajudará a atrair favorecimentos e bons tratos. Nas finanças, presta atenção a dica aqui, as pessoas estarão pagando por conforto, por bom atendimento, por beleza e por bens e objetos de qualidade que duram, que durem, e descartável também para o banco de reserva. Esse é um ótimo ciclo para investir em estabilidade no trabalho, nos negócios e nos rendimentos, para poupar e ver o bolo crescer. E foque também nos negócios, nos trabalhos, que gerem uma receita, um rendimento contínuo. Não grandes sacadas, grandes sacadas, grandes picos de rendimento, depois a coisa cai. Isso é para escorpião, não é para touro. A questão da renda contínua que gera estabilidade e segurança, são conceitos muito caros para esse signo de touro. Agora, todos esses efeitos da passagem de Vênus no signo de touro, vale a pena a gente considerar em que área do mapa da gente esses efeitos, essas graças estão sendo oferecidas. Onde a gente pode seduzir boas oportunidades. Então, para isso você calcula o seu mapa natal, vai lá no site massamato.com, veja onde cai o signo de touro, é ali que Vênus vai estar deslumbrantemente passeando por essa área do seu mapa e lhe oferecendo, com certeza, favores, benefícios, vantagens. Mas, principalmente, o mais importante é saber como a passagem de Vênus em touro acerta, influencia, beneficia ou desafia o seu signo. Para isso, você precisa acessar os conteúdos exclusivos para os membros. Aí, a gente tem um horóscopo semanal para os 12 signos. Aí, você vai saber direitinho como é que essa beleza de Vênus em touro está proporcionada, entregando os benefícios, como eu falei, alguns desafios para o seu signo. Ou quantos benefícios, quais benefícios, ou se é alguma coisa um pouco mais, relativamente menor, dependendo do seu signo natal. do seu signo solar. Confere aqui, na legenda do vídeo, como você acessa esses conteúdos, como é que você se torna um membro do Clube Massa Marcos. Música 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 Música